E assim é o dia do tetracampeão brasileiro Fala Zói Tá no talento nas cordas? Dá uma ajeitada essa aqui nova, né? Ajeitada nova Sempre quando chega nova, antes de montar Tem que sempre ajeitar ela, né Zói? Passa aqui no... O homem mais embaçado que tem pra mexer com corda, hein? Tá aqui, ó, o boizinho O touro comprou só pra isso mesmo, né Zói? Só pra treinar, né? Munda de vez em quando Põe no brete, é mansinho Tamanho do chifre, do feira É, gente Pô, acho que é fácil ser um tetracampeão brasileiro, né Zói? Pode sortar Pode sortar? Só dá um talento na peiteira Acho que esse boizinho Todos queriam ser esse aqui, né Zói? Só corram, fica gordo Até é solto esse tipo passo Quase não tenho pegado ele Estou viajando bastante E ele está ficando bem mais solto Ô Zói, o que você tem a dizer um pouco Do pentacampeão está perto, né? Com a sua carreira Com a sua carreira Eu creio que é um título muito importante, né Zói? Com certeza, cara É um título que eu tenho trabalhado Acho que todos os títulos, né? Todos os rodeios, todas as finais Toda temporada É, sempre é muita Tem muita dedicação, né? É isso aqui, ó É, meio de semana é treino Eu passo aqui pro setor Ajeito uma corda É, me preparo Me dedico Estou sempre focado Sempre concentrado Enquanto eu tiver Coloquei na minha No meu trabalho, né? Na minha cabeça Na minha carreira Enquanto eu montar touros Eu quero me dedicar pra montaria Enquanto eu estiver montando Esse foi o meu trabalho Eu quero me dedicar pra isso Então é isso aqui, ó É, no final de tarde Meio de semana é touro Treinando Ajeitando uma corda Final de semana é rodeio Sem perder nenhum final de semana Só quando tem lesões E eu acho que é assim, né? Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho Então esse é meu trabalho E eu trabalho É, oito horas por dia Todos os dias da semana Inclusive o sábado e o domingo Aí, bonito E o que você tem a dizer? É, como eu já disse É, perto de ganhar Com a moneda temporada Clica um título Bem, muito importante Nessa carreira, né? Com certeza É um sonho, né? É, a CR Desde quando começou Já era um sonho agora Com a parceria com o BGB Né? Que é o O BGB, né? Que ficou a CR BGB Supercampo Primeiro ano de campeonato Já é o primeiro ano Premiando o campeão Da temporada com uma caminhonete Então acho que assim Esse título pra mim Vai ser muito importante Pra mim poder Não só fazer história Mas marcar na minha carreira, né? O primeiro ano De campeonato da CR Eu consegui vencer E colocar mais um título De campeão brasileiro No meu currículo Acho que isso aí Pra mim vai ser muito importante É por isso que eu tô lutando Por ele E espero que Deus me abençoe Pra que eu consiga Seguir firme Até a etapa final Que é em Mirarem Na semana do dia 27 E eu consiga sair de lá Com esse título O Zóio, você Por conta de ser um Não vamos falar velho Mas ser um dos mais Experientes dentro do Rodei Na temporada Você foi o competidor Que mais ganhou títulos Com seis títulos de campeão Na temporada 2022 Isso é muito gratificante Isso é muito gratificante também No meio da molecada nova Que tá voando no boi aí Você está sempre na frente É uma grande vitória, né? Quando a gente bolou Os pontos pro ranking Ô Henrique Teve uma temporada Que a gente premiou Só com um prêmio simbólico O campeão Foi aquele peão Que ganhou mais eventos A outra temporada Antes da pandemia A gente ia premiar O melhor peão Um prêmio simbólico também O peão que parasse Mais touros E quando veio Né? Esse título aí Tive essa parceria Já pra premiar o peão Com essa caminhonete Com uma caminhonete E dar um prêmio Pro campeão da temporada A gente escolheu Também fizemos muita conta De O peão que Ganhasse Não ganhasse mais Rodeis Mas os pontos Fossem de acordo Que o peão entrasse na final E ganhasse evento Né? Ou seja Uma tabela de mil pontos Pro campeão Oitocentos pro segundo E vim caindo até o décimo Que termina com cinquenta pontos E eu acho que De todos os caminhos Seguiu pra um Caminho só Né? Se fosse o peão Que parasse mais touros Provavelmente O que parasse mais touros Ia ganhar o prêmio Mais prêmios No final de semana Se fosse o campeão Que ganhasse mais eventos Com certeza É o peão que ia fazer Mais pontos E deu início Eu consegui fazer Uma boa temporada E consegui vencer Seis rodeios Até agora Né? Isso me colocou Com bastante pontos Tô bem na frente Mas não tem nada decidido ainda Eu espero que eu consiga Vencer mais um ou dois eventos Tô trabalhando pra isso E pra tentar vencer Esse título Acho que todos sabem O tanto que eu quero Esse título E eu tô Treinando e me dedicando Pra isso Eu espero que mais uma vez Que Deus me abençoe Que eu consiga levar Pra casa o título Ai bonito Zói Isso ai Mexendo as cordas Né? É Ah moleque O Fabinho mandou Outra zero Hein? Mandou Daqui um dia Mandar peiterona É gente E assim é o dia a dia Do Multicampeão Zói Pra deixar você Concentrar mais aí Fazer a última pergunta Devaldo Ferreira Muita Mas quantas temporadas Será Zói? Ô Henrique É difícil a gente falar Em parar Ou difícil falar Até quando vai Continuar Hoje eu não só Sou competidor Né? Eu tenho Trabalhado bastante Também com a CR Né? Agora com a CR BGB Supercamp Isso toma muito tempo Também Né? Eu quero me dedicar Um pouco a mais Pra isso também Pra ajudar competidores Ajudar os peões Valorizar a montaria De touros no Brasil Valorizar o peão De montaria De touros no Brasil Né? Buscando bons prêmios Buscando patrocinadores Pra melhorar O prêmio final Da temporada A gente já tem proposta Pro ano que vem De melhorar mais ainda O título Pro campeão Da temporada Até aumentar Até mais prêmios Não só pro campeão Mas pra outros Pros próximos também Pro segundo Pro terceiro Mas são propostas A ser estudadas ainda Então assim É só o tempo mesmo Pra dizer Quanto tempo O Edevaldo vai montar Quando não vai montar Eu já tenho 41 anos Tô conseguindo montar bem Tô conseguindo Fazer o meu trabalho Acho que o mais difícil Na verdade É você conseguir manter O preparo físico Né? Se livrar das lesões Se livrar das contusões Né? Porque com o passar do tempo A experiência vem Se eu conseguir manter O meu físico É... Pelo menos 90% Do que eu preciso Eu vou conseguir montar Ainda mais umas duas Três, quatro temporadas Né? Mas isso aí É muito difícil Às vezes a gente tem que deixar Até de Sei lá Ter uma vida Aproveitar um pouco Que a gente já tem Né? Às vezes você quer comer Algo diferente Você quer Descansar um pouco mais E O meu trabalho Não permite isso Né? É treino É foco É treino É treino É treino Isso acaba Com o passar do tempo Cansando É... O Edervaldo Pessoa Então assim Vai ser Vai depender muito Né? Só o tempo mesmo Para dizer Eu até fico sem Pensando sem jeito E dizer Vai ou não vai Quanto tempo mais Mas só o tempo mesmo Para dizer Né? Quanto tempo mais O Edervaldo Vai conseguir montar em touros Vai ser bem difícil Né? Vai ser difícil Tanto que eu conheci A paixão do homem É montar em touros Né? Sempre foi Parar vai ser difícil Né? Deixar de estar junto Com os amigos peões Também vai ser difícil Né? Então assim Eu pretendo montar Enquanto eu estiver bem Montando bem Né? Conseguindo vencer eventos Eu vou continuar Na hora que eu sentir Que não está dando mais Não medo Mas na hora que eu sentir Que não está dando mais Que eu não estou sendo mais competitivo Eu vou Acho que aí já é hora De se aposentar Mas mal velho A gente está pobre Muita mais Umas quatro temporadas ainda Deus quiser Aí bozo Pode concentrar aí Pegar É gente E essa é a preparação Do Multicampeão Treino Dia após dia Olha a arena do homem Olha Dentro da pista de laço Dudu Aqui Sorta o boizinho aqui E pula no pé do trinco Viu? Muito manso Dócio Então está aí Deixa nos comentários O que vocês acharam Para trazer um pouco Como é o dia a dia Do Multicampeão Brasileiro E dar dica aí De outros vídeos Que vocês querem Que nós traz aqui Já deixa o seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho